Resumo de Espelho da Vida da Semana de 17 a 22 de Dezembro Bem-vindos ao canal NP Entretenimento Segunda-feira, 17 de Dezembro Capítulo 70 Cris pede perdão a todos pelo atraso e inventa uma desculpa para Alan. Isabel se aproxima de Sheila. Alan se emociona com a interpretação de Cris. Cris afirma a Margot que a Malayne e Danilo, cada um em uma dimensão do tempo, Josie confronta Cris sobre o vestido original de Júlia. Lenita expulsa Emiliano de sua casa. Américo pega o dinheiro das obras na igreja com Padre Léo. Isabel redige uma matéria sobre o atraso de Cris nas filmagens com codinome. Alan procura Dalton. Terça-feira, 18 de Dezembro. Capítulo 71 Dalton garante a Alan que não há nada De errado com a saúde mental de Cris. Mariana e Josie aprovam a matéria misteriosa de Isabel contra Cris. Pat consegue se reaproximar de Mauro César. Sheila aconselha a Flora a ficar perto de Isabel e Priscila. Sheila ensinua que Cláudio está interessado em Josie. Isabel vê Cris na casa de Júlia e conta para Alan. Josie descobre que Isabel e Alan ficaram juntos. Alan confessa a bola que pensa em preparar Mariana e para interpretar Júlia. Quarta-feira, 19 de Dezembro. Capítulo 72 Isabel reclama por Priscila não aceitar Alan como seu pai. Mariana ironiza Josie quando a amiga comenta sobre o interesse de Cláudio por ela. Júlia lê uma correspondência de Eugênio e desconfia ao ver o nome de Maristela. Sheila relata os acontecimentos do set de filmagem para Isabel. Pat se enfurece ao ver Gabi com Mauro César. Américo aposta no póquer. Júlia apresenta Dora e Lucas a Eudegarde. Júlia se surpreende ao descobrir a identidade de Augusto, pai de Danilo. Quinta-feira, 20 de Dezembro. Capítulo 73 Dora se enfurece com o desprezo de Gustavo. Alan pensa no que Cris lhe disse sobre viajar no tempo. Cris retorna ao presente e questiona a guardiã sobre Maristela. Neuza lamenta com Tavares e Michelle e a sabotagem de Solange a sua estreia no cinema. Cris revela a Margot suas novas descobertas sobre o passado e diz que sonhou com Vicente. Cris discute com Alan. André procura Alan. Sexta-feira, 24 de Dezembro. Capítulo 74. André aconselha Alan sobre Priscila, mas o diretor se irrita. Margot conversa com Vicente, sem perceber que ele está a seu lado. Ana se surpreende com o comportamento de Américo frente ao padre Léo. Alan revela a bola que é pai de Priscila. Mariana e Marcelo assumem seu romance diante dos repórteres. Lenita se insinua para Jorge. Alan afirma a Isabel que deseja se aproximar de Priscila. Priscila surpreende Alan com Isabel. Sábado, 22 de Dezembro. Capítulo 75. Priscila se revolta contra Alan, e Isabel repreende a filha. Alan acredita que Cris e Margot falaram de sua vida para André, e reclama com a esnoiva. Grace questiona Ana sobre Américo, e afirma que deseja se aproximar do antigo amor. Margot se emociona ao ver Carmo interpretando Hildegarde. Lenita confessa gentil que sabe que foi Isabel quem escreveu o artigo para prejudicar a carreira de Cris. Isabel vê quando Cris entra na casa de Júlia. Alan tem uma visão de o Felipe se acidenta. Inscreva-se no canal, deixe seu like, e seu comentário. Obrigada, e até o próximo vídeo.